Item 5, processo 48.5151.11.2011.69. Reajuste de tarifária de 2012 da empresa hidroelétrica Panambi SA, a Hidropan, a partir de 29 de junho de 2012. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Começa a partir do item 3. O meio de ofício é a Hidropan encaminhou solicitação de reajuste tarifária em uma média de 8,39%, sendo 3,06% referente ao reajuste econômico e 5,33% componentes financeiros. Em 22 de junho, a SRA emitiu nota técnica, qual condensa sua análise acerca do ajuste tarifário. E no dia 18 de junho, recebi aqui reunião de representantes da Hidropan, no caso do seu presidente, para discutir exatamente esses financeiros que falei aqui no caso relatado pelo doutor Julião. Conforme a nota técnica de 195 da SRA, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Hidropan é de 4,88%, distribuído conforme esse quadro aí abaixo. Percentual do IRT econômico, 0,04%, de que foi 0,04%, 0,161, negativo, de respeito à variação dos custos da parcela A, 0,65 positivo à atualização da parcela B. Aí o IRT econômico, por agregado os componentes financeiros a ser recuperado no período tarifário atual, correspondente a 5,04%, alcançando-se assim o valor de IRT de 5,08%. Aí aquelas explicações para dizer o que foi retirado e tal, para chegar no 4,88%. Tem o quadro com os diversos efeitos, aí uma análise rápida, mostra que quase todos os componentes de custo de participação negativa é muito baixa, no caso da energia comprada é 1,64%, mas mesmo assim a parcela A teve uma participação em relação a IRT negativa. E a parcela B com uma variação positiva, mas apenas 0,65%. O outro quadro que mostra os componentes financeiros, aí sim, esse dá 5,08%, sendo a grande parcela deles, aí na penúltima linha, antes da penúltima linha, outros componentes financeiros, que é o tal do passivo questionado pelo, representando a hidropana, a reunião que teve comigo. As explicações quanto a essas, os efeitos de cada um, eu já dei rapidamente no quadro, e, portanto, passo direto para o item, logo depois dos gráficos, para explicar os componentes financeiros. O efeito, o item 14, o efeito conjunto CVA e do componente financeiro de neutralidade, que contribuíram com valor negativo de 0,99 ponto percentual, aí está o tal financeiro, que é a devolução de mais de 1,7 milhão, que corresponde a 25% total do passivo. Isso aí é só uma parcela, que representa 5,76 pontos percentuais. Ressalto que, conforme a nota técnica 1,98, 2009 da SRE, que instruiu o processo de revisão da hidropana em 2009, a devolução do tal passivo foi suspensa para que fosse analisado pela RSS a sua razoabilidade econômica. Eu entendia que era a razoabilidade econômica de ter ou não o passivo, mas não é isso. A razoabilidade econômica lá, conforme a explicação da SRE, é quanto ao parcelamento. E aí, essa explicação eu coloco em seguida. Embora seja razoável o pleito da hidropana, tal devolução já foi aplicada para outros concessionários. Em 5 delas, o passivo já foi, inclusive, quitado. O que não seria isonômico a não aplicação para o caso da hidropana. Sem contar um caso que a distribuidora pequena teve a receber. Aqui a explicação para a diferença entre o pleito da empresa e o que foi considerado para a neopter. A principal diferença é, em especial, a CVA como de energia, que se consideraram faturas fiscalizadas pela SFF e os preços de repasos definidos pelas resoluções cabíveis. O financeiro da neutralidade, que se considerou um mercado faturado ajustado e informado via GTF. O ajuste financeiro referente ao CUS, que é esse que discutimos antes. E aí tem outras explicações de prática, que temos dados nos diversos votos. Portanto, passo direto para o dispositivo. Dentro do exposto que, com o processo 48500-0051-11-2011-69, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário na média de 5,08%, ser aplicado às tarifas da Hidropam, a partir de 29 de junho de 2012, que representa efeito médio de 4,88%, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 0,04%, acrescido o índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído nesse reajuste de 5,04%, descontando-se o índice médio de 0,20%, relativo a componentes financeiros. Também fixar as tarifas a TUSD, estabelecer os valores da taxa de fiscalização, provar o valor da cota de CCC. Definir, conforme estabelecido na resolução 472-2012, a diferença mensal da receita da Hidropam, decorrendo da aplicação do tarifo social, aos consumidores integrando a subclasses de baixa renda, no período de 2011, junho de 2011, a mais dovidor, no montão de R$ 10.722,43, será custeado integralmente com o recurso da CDE. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem decidido tomologar a reajuste tarifária anual média de 5,08%, se aplicar das tarifas da Hidroelétrica Panamia, a partir de final de junho de 2012, que apresentam o efeito médio de 4,88% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, com os demais detalhes colocados no voto do relator.